Vários comentaristas identificam a quinta e a sexta trombetas com os ataques dos sarracenos e turcos. Argumentam que as guerras entre os persas, liderados por Cosrôe II, e os romanos, sob Heráclio I, enfraqueceram os dois impérios, preparando o caminho para a conquista muçulmana. Comentaristas sugerem que a chave foi a queda de Cosrôe, cuja retirada do trono e assassinato em 628 marcou o fim do Império Persa e abriu espaço para o avanço das forças árabes. Assim, a quinta trombeta apresentaria o surgimento e o progresso do islamismo na Arábia, a partir do século VII da Era Cristã. A maioria dos comentaristas que aplica a quinta trombeta aos sarracenos identifica os turcos na sexta trombeta. Alguns deles relacionam os quatro anjos aos quatro sultões do Império Turco, Otomano, Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Outros enxergam nestes anjos a totalidade das forças destruidoras que atacaram o mundo ocidental. Causa espanto a reação dos sobreviventes da invasão após testemunhar a morte de incontáveis milhões. Eles recusam a se arrepender. E eles continuam a se rebelar. Diante da história que se desenrola perante nossos olhos, qual é a nossa reação? Precisamos estar atentos para que não sejamos surpreendidos pelos fatos e para que identifiquemos a Cristo acima dos fatos da história. Porque Cristo, o Senhor do Apocalipse, é o que de fato importa. Que Deus acompanhe você no dia de hoje. Que Deus acompanhe você no dia de hoje.